O que é que eu vou ser? Fete quer ser para a mina. Chico. Zé quer ser aviador. Carlos vai voltar para casa. Júlia quer ser um ator. Gente, alguém tem um pouco de grandeza? Camila gosta de música. Você vê? Patrícia quer desenhar. Uma vai pegando lápis. E a outra vai aguentar. Mas eu não sei se vou ser poeta, doutor ou atriz. Hoje, eu só sei uma coisa. Quero ser muito feliz. Tchau, tchau.